Olá, tudo bem com você? Você já venceu alguma dor hoje? Não venceu? Se não venceu, vai vencer agora, porque nesse vídeo eu quero te mostrar alguns exercícios pra você melhorar dor no quadril ou talvez uma bursite no quadril. Olha só essa pergunta. Doutor, pode-se ter bursite no quadril? Sinto muita dor depois que tratei o fêmur e fiz cirurgia. E eu tô vendo no seu olho que você também tem uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, né? Sabia! Deixa a tua pergunta aqui nos comentários, que aí eu posso te ajudar, talvez gravar um vídeo. E você aproveite e se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e marque todas as notificações. O YouTube me disse que mais de 80% das pessoas que assistem aqui os nossos vídeos que a gente consegue ajudar a aliviar a dor não estão inscritas no canal. Então não faça isso comigo não, deixa a tua pergunta, mas se inscreve. Combinado? Então vamos lá. Bursite no quadril, é possível? Existe bursite no quadril? No quadril, existe bursite quase em toda a parte do corpo. Onde tem uma estruturazinha chamada bursa, que é feita pra melhorar o deslizamento de duas estruturas, pode ter uma bursite, que é a inflamação dessa bursa. E no quadril a gente tem sim... Deixa eu explicar aqui minha obra de arte. Porque a equipe estava dizendo que isso era uma borboleta. Pior que parece. Vamos lá. Aqui é a coluna, o sacro. E aqui é a bacia e o osso da coxa, o fêmur. Existe sim, entre os músculos que seguram o fêmur no lugar, uma bursazinha aqui perto da cabeça, perto do trocânter do fêmur. E essa bursa, ela pode inflamar causando bursite. E aí um erro que muitos profissionais fazem, que muitos métodos, muitas abordagens, é olhar somente pra onde tá doendo. Quando existe uma bursite trocantérica, que é o nome científico dessa bursite, muita gente só olha pro quadril. Coloca choquinho aqui, coloca ultrassom, laser, às vezes faz infiltração no ponto da dor. Só que essa bursa inflamou porque ela tá sendo exigida demais. E ela tá sendo exigida demais porque a gente precisa melhorar a instabilidade da pelve e da bacia e a instabilidade da coluna lombar. Enquanto você não alinhar essas estruturas aqui, a bursa, ela sempre vai voltar a inflamar de novo, de novo, de novo, de novo. É simples assim. Mas Alexandre quer dizer que eu não vou poder fazer nada hoje, que eu vou ter que procurar na outra cidade um profissional que tem esse olhar diferente sobre o corpo, vou ter que procurar um osteopata, um fisioterapeuta especializado. É o ideal. É o ideal que você procure. Mas eu quero te mostrar agora alguns exercícios que vão ajudar a equilibrar essas tensões da pelve. ou seja, vai diminuir a sobrecarga, o teu quadril vai passar a ser exigido menos dele e a dor, consequentemente, vai diminuir. Tá bom? Mudando para o desenho do lado... Não vou nem perguntar o que é que parece, tá? Aliás, deixa nos comentários o que você acha que é isso aqui. Pausa o vídeo e escreve. Ô menino que desenha ruim. Então isso aqui é uma bacia de lado, tá bom? Quando você coloca as mãos na cintura, você sente esse encaixe da mão aqui nesses ossos que formam a cintura. E esse osso aqui do lado é exatamente esse aqui, que se chama crista ilíaca. Ah, Alexandre, eu não vou decorar esses nomes não, nem precisa. Porque tem muito profissional que assiste aqui e aí vê o desenho bem feito desse e fica perdido. Então o nome desse ossinho aqui é crista ilíaca. E ligando esse osso aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tem vários músculos que vão para várias partes diferentes do corpo. Esses músculos que ficam embaixo do osso da crista ilíaca vêm para o fêmur, tá? Eles vêm exatamente para a região da bursa. E esses músculos que estão acima, eles vão para o abdômen, para as costelas, para a coluna lombar. Então é como se fosse literalmente um leque de músculos e é muita coisa para eu te ensinar em um vídeo só. Mas tem como a gente trabalhar esses músculos aqui perto do osso da crista ilíaca, do osso da cintura. Então, para trabalhar esses músculos, eu vou precisar que você fique deitada de lado, de preferência com o lado da dor para o teto. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer quando você deitar de lado é encontrar todo esse ossinho da crista ilíaca. Isso é super simples. Quando você deita de lado, a musculatura do abdômen relaxa, tanto é que a minha está bem relaxada aqui, né? A musculatura do quadril também relaxa e você consegue apertar, você vai sentir o trajeto inteiro desse osso. Desde aqui da frente, da linha do cinto, até lá atrás, até onde você conseguir alcançar. E tendo a noção de onde fica esse osso, você vai começar trabalhando os músculos de cima, tá? Os músculos que saem da crista ilíaca e vão em direção à barriga, às costelas e à coluna lombar. Eu recomendo que você comece trabalhando de frente para trás. Você vem com a digital do dedão, do polegar, pressiona e vai procurar ponto de dor. Vai chegar uma hora que o músculo vai ficar mais duro aqui, ó, e mais dolorido. Nesse ponto que ele ficou mais dolorido, você mantém a pressão. Não quero que essa pressão te cause uma dor forte. Você tenta manter uma pressão leve que cause uma dor leve, suportável. Espera um minuto nessa posição. Você vai ver que duas coisas vão acontecer. Primeiro, o músculo que estava mais duro vai começar a relaxar. E a dor, a sensibilidade dessa região, desse músculo, vai começar a diminuir. Quando isso acontecer, ou quando passar um minuto, você pode continuar aquela exploração. Vai mais um pouquinho para trás, buscando todos os pontos doloridos. Pensa... Uh, isso aqui tá bom. Pensa que cada pontinho desse mais sensível, mais duro, cada, entre aspas, nó que você encontra, é um musculozinho que você tá soltando. É um esforço a menos pro teu quadril. Espera um minuto, ou até a dor diminuir. No meu caso aqui, a dor já diminuiu, eu já vou passar pra frente. E você vai até onde você alcançar. Geralmente, à medida que você vai indo pra trás, vai ficando mais difícil você encontrar partes mais molinhas e sem dor. E isso é normal, tá bom? Os músculos mais fortes estão ligando a parte de trás das costelas e até a coluna. Terminou de fazer essa exploração e esse alinhamento da parte de cima da cristelíaca, você vai fazer da parte de baixo. E agora, eu quero que você imagine o seguinte, eu vou levantar um pouquinho aqui a minha calça, porque eu vou trabalhar da linha da cristelíaca até a cabeça do fêmur, até onde tá sentindo a dor. Começa aqui por cima, perto da cristelíaca, procura se tem um ponto mais dolorido. Eu encontrei um aqui pra mim. Ó, ótimo. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai esperar, vai manter essa pressão durante um minuto. À medida que a dor for diminuindo, você vai começar a mexer um pouquinho a perna. Estica, dobra, você vai desatando esse nó e ao mesmo tempo deixando o teu quadril mais mole, mais solto. Na hora que você estiver conseguindo movimentar mais sem sentir dor, passa pro próximo ponto. E é aqui que você vai buscando nesse leque da cristelíaca até o ponto da dor, até o osso do quadril, procurando esses pontos de tensão, esses pontos de dor. Encontrei outro aqui, um pouquinho mais sensível. Espero a dor diminuir. Começou a diminuir, eu já começo a mexer até onde não aumentar a dor. e fico nessa posição, fazendo esse movimento durante um minuto. E agora eu quero saber, esse vídeo te ajudou, você aprendeu uma coisa nova? Aperta no gostei, no like, no curtir aqui nesse vídeo. Dessa forma o YouTube vai te mandar mais vídeos como esse, que vai te ajudar também, você vai aprender coisas novas. Ele vai mandar esse vídeo pra outras pessoas, ou seja, a gente vai conseguir ajudar mais gente. E você ainda ajuda o nosso canal a crescer. Todo mundo ganha. Aproveita também e pensa em alguém que reclama de dor no quadril, de bursite, de dor na coluna lombar, na pelve, no sacro. Esse exercício que eu mostrei hoje pode ajudar essa pessoa, então compartilha esse vídeo com ela. Esse canal, ele não é meu, ele é nosso. E eu quero que você use todas as dicas, todos os vídeos aqui do canal, pra ajudar as pessoas que você gosta, ajudar quem tá perto de você. Combinado? Acordo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí